Vem lá na frente, força do poder da testa, salve aí senhoras e feita em mim. Pelo Furo da Academia Daí, daí, daí o Salgueiro Vem de lá, vem de lá, o xingado que encanta, energia que emana. Nessa gente feliz, sou guerreiro do samba, de branco e tem creio. Pra mostrar que o salgueiro tem negra raiz Vem de lá, vem de lá, o gigado que canta Energia que emana dessa gente feliz São guerreiras do samba, de branco e vermelho Pra mostrar que o salgueiro tem negra raiz No ventre do mundo explode o amor Eva, africana bendita Dos laços da mais bela dor Eis o milagre da vida Surgem mulheres guerreiras Histórias e poesia Deusas e grandes alinhas Dignidade e sabedoria É o sol que deu luz à ciência O colo pra maternidade Pilar de toda resistência Na luta pela liberdade Se tem demanda e enfrenta Mãe preta calenta Os ideais da imandade Vão levando o tabuleiro Logo que o céu clareia Pela livre vendedora Que fronteira de moncheira Quem vai querer Quem vai querer É a vara Acarajé, caruru e batapá Quem vai querer Quem vai querer É a vara Acarajé, caruru e batapá Ó negra Ó negra que ama e cuida Corta quebranto Sabe curar Em seus dituais de fé A devoção Virou culto popular Com a palavra escrita Eternizou Sua cultura Pouco a pouco Ela abordou A arte da literatura E hoje E hoje O grito pela igualdade É um direito Não é um favor Essa negra simplesmente É um coração que ama É que tem o seu valor Vem de lá, vem de lá O gigado que canta Energia que emana Dessa gente feliz São guerreiros do samba De branco e vermelho Pra mostrar que o salgueiro Tem dentro a raiz Vem de lá, vem de lá O gigado que canta Energia que emana Dessa gente feliz São guerreiros do samba De branco e vermelho Pra mostrar que o salgueiro Tem dentro a raiz No verde No verde No mundo explote o amor É a africana mentida Dos laços da mais bela cor E o milagre da vida Surgem mulheres guerreiras Histórias em poesia Deusas e grandes rainhas Dignidade e sabedoria É o sol que deu luz a ciência O quadro pra eternidade Pilar de toda resistência Na luta pela liberdade Se tem que ter manda enfrenta Mãe preta, caleta Os ideais da minha irmandade Põe a porta no leio Logo que o céu clareia Pela que tem detoura Que tudo tem de mão cheia Quem vai querer É a parar A cara chega no mundo Que mata a barra Quem vai querer É a parar A cara chega no mundo Que mata a barra Ó negra que ama e cuida Gorda que me ama e cuida Só que cura Em seus titulares de terra A devoção Virou fundo popular Com a palavra escrita Eterrizou Sua cultura O favor Ela votou A curte A raça e da literatura E hoje E hoje O grito pela igualdade É um direito Não é favor Essa negra Essa negra Simplesmente Também tem o seu favor Vem de lá Vem de lá O gingado que encanta Energia que emana Nessa gente feliz São guerreiros do samba De branco Pra mostrar Que o salveiro tem negra Vem de lá Vem de lá O gingado que encanta Energia que emana Dessa gente feliz São guerreiros do samba De branco Que embeiro Pra mostrar Que o salveiro tem negra Vem de lá No perigo Explode o amor É a africana Bendita Os braços da mais velha Vem de lá E aí o que a a ver Que é o salveiro? Da vida a vida Surgem mulheres guerreiras Histórias-se de poesia Deus então Deus assim Grandes rainhas Que lovely Safer Bryce É o sol que deu luz que coisa negra! que coisa negra! pilar de toda resistência na luta pela liberdade se entender, manda enfrenta mãe preta, caleta os ideais da minha vontade correm fora o tabuleiro logo que o céu claremos ver a vida empreendedora que tu terá de mão cheia quem vai querer É a parar, a carazé, caruno e batapá Quem vai querer? É a parar, a carazé, caruno e batapá Ó negra que ama e cuida Ó tá quebrado, sabe parar Em seu titular de fé A devoção virou tudo popular Com a palavra escrita eternizou Sua cultura, pouco a pouco ela voltou A arte da literatura E hoje, o brilho pela igualdade É um direito, não é um favor Essa negra se sente E agora são quem também tem o seu Vem de lá, vem de lá O ginrado que canta, energia temana Dessa gente feliz Sou bem-meira do samba De branco e trefeiro Pra mostrar que o salgueiro tem negra raiz Pra mostrar que o salgueiro tem negra raiz O salgueiro tem negra raiz E agora é o salgueiro tem negra raiz E agora é o salgueiro tem negra raiz